Você sabia que o Vasco nunca ganhou o Campeonato Paulista? Você já deve ter visto aquele programa, um programa antigo já, de televisão, aquele dia de princesa, né, que pega uma menina e produz ela toda, vai lá pra loja, vai cortar o cabelo, vai fazer a unha, vai fazer não sei o quê. Pois muito bem, é exatamente isso que a gente vai fazer com você. Opa, peraí. Vamos te transformar numa princesa. Brincadeira. O que a gente vai fazer é o seguinte, né, vamos ter o sexto Congresso Nacional da MBL, que na verdade vai ser um festival, né, pela primeira vez em vez de um congresso nós vamos fazer um festival lá com um food truck numa estação de trem, aí o trenzinho vai te levar lá, igual como se estivesse indo pra Hogwarts, só que você tá indo pro festival da MBL, altas aventuras, painéis, campeonatos de debate, enfim, né, os congressos nacionais da MBL costumam ser realmente muito bons, né, aliás, recomendo que você compareça neste próximo. E eu tô aqui pra falar de uma iniciativa pessoal minha no congresso e que eu tô muito animado pra fazer, a gente já tá organizando as regras, a gente já tá organizando como vai funcionar, mas é basicamente uma simulação de Câmara dos Deputados, né. O congresso, né, tem vagas limitadas, vai ser pra 1.500 pessoas e 513 pessoas, né, vão ser ali sorteadas pra fazer parte, né, quem quiser, claro, vai se inscrever pra ser sorteado, 513 pessoas vão ser escolhidas pra serem deputados por um dia, lá no congresso da MBL. A gente vai dividir ali, vocês vão ver que tem várias estações de trem lá, vários vagões, vamos separar ali em comissões, vamos separar em partidos, já tem as causas dos partidos definidas, cada um vai ser membro de um partido, os partidos vão escolher suas lideranças partidárias, vamos fazer uma organização como se fosse a Câmara dos Deputados e será, veja só, uma Câmara dos Deputados presidida por mim, eu vou presidir os trabalhos dessa Câmara, você vai tá lá participando no congresso como um parlamentar, comissão, apresentando propostas, discutindo, debatendo, etc e tal, e aí como é que vai funcionar, né, qual que vai ser o objetivo de tudo isso, como que isso vai terminar? Vai ter uma equipe vencedora. Mentira! Vai ter uma equipe vencedora como, né, qual vai ser o critério? O jogo vai ser como se fosse uma espécie de war, né, no war você tem uma missão que você precisa cumprir, os outros não sabem qual é a sua missão, e você vai se movimentando, né, dominando o país de acordo com a sua missão, às vezes sua missão é eliminar um, às vezes sua missão é tomar tantos territórios, etc e tal, ninguém sabe a missão de ninguém, todo mundo precisa cumprir a sua. Exatamente isso que vai ser feito nessa simulação de parlamento, nessa simulação que a gente vai fazer no Congresso Nacional da MBL, né, cada um vai ter uma missão, ah, aprovar tantos projetos e barrar todos os projetos de tal partido, né, ou conseguir barrar todos os projetos de tal partido, ou conseguir a presidência de tal comissão, né, enfim, vai ter uma série de missões ali, que o primeiro partido a conseguir, o primeiro partido a conquistar, né, aquele objetivo, vai ser o vencedor e vai ser premiado por isso. Então, você, além de participar, né, de poder escutar diversos convidados ilustres ali, aliás, a gente ainda tem um espaço aberto para mais convidados, se você quiser mandar sugestões nos comentários de quem você gostaria de ver no Congresso Nacional da MBL, 2019, né, a palestra final, né, do Congresso da MBL foi do recém-nomeado Ministro da Economia, Paulo Guedes, né, que na época a gente até exaltou, falou que ia privatizar tudo, etc, e foi uma grande decepção. No, em 2020, a gente chamou quem? A gente chamou a babá do Bolsonaro, o ex-presidente Michel Temer, para sofrer uma sabatina lá com diversos jornalistas, né, fazendo perguntas para ele, foi muito bom, foi muito produtivo, muito interessante, né, também auditório lotado nessas duas ocasiões. Então, nesses dois últimos congressos, a gente teve essas figuras, a gente teve já debate com governadores, debate com senadores e tal, talvez, né, tenhamos presença de ministros do Supremo Tribunal Federal, também, debatendo questões jurídicas. Então, coloca aí nos comentários quem você gostaria, que painel você gostaria de ver no Congresso da MBL, né, que tema e com quais pessoas, né, não precisa necessariamente ser um tema diretamente ligado à política, não precisa ser necessariamente um parlamentar, pode ser alguma figura midiática, algum formador de opinião, né, alguém que você gostaria de ver no Congresso Nacional do Movimento Brasil Livre, além de aproveitar, de participar, né, de todos esses painéis, de fazer suas perguntas, né, para as pessoas que muitas vezes é difícil a gente acessar, mandar pergunta diretamente, etc. Você também vai participar dessa simulação, que, assim, vai ser demais, eu não tenho dúvida nenhuma de que você, principalmente, quer disputar a eleição, você que quer ter uma experiência política, passar por uma experiência de um parlamento simulado, é um negócio realmente muito legal. Aqui dentro da Câmara dos Deputados, infelizmente, há dois anos, a gente está sem o Parlamento Jovem, né, que é uma simulação de parlamento que se faz dentro da própria Câmara dos Deputados, e a gente vai fazer um mais legal ainda, só que com missões, com vencedores, né, que é uma coisa que o Parlamento Jovem aqui não faz, mas com vencedores, com disputa, com competição, com partidos, com causas diferentes, então vai ter o partido ANCAP, vai ter o partido evangélico, cada um vai para um partido diferente, vamos defender causas diferentes, vamos ver a sua capacidade de defender uma causa que muitas vezes não é sua, você não está acostumado a debater, enfim, vamos ter esses embates, é uma emoção no Parlamento, dentro do Festival do Movimento Brasil Livre, do nosso 6º Congresso Nacional, se você quiser participar de toda essa trama, né, de toda essa articulação política, de todo esse embate, basta clicar aí no link e já vai te redirecionar ali para as páginas, o pessoal já começou a comprar, então o quanto antes você conseguir garantir seu ingresso, mais vai estar garantida a sua vaga para você participar do Parlamento, para você participar do nosso Congresso. Beleza, gente? Um abraço e a gente se vê lá! Um abraço e a gente se vê lá!